Demora, O-R-A Dorme seus amigos na cidade Dreados, altos e aventuras Com coragem e ternura Let's go! Farei a diferença e irá uma vez Vem com a gente se aventurar Vamos lá! Vem com a gente ajudar Todos, todos Sing with me! Dora, dora Seus amigos juntos Na cidade, juntos Na cidade, juntos Dora e seus amigos na cidade Dora e seus amigos na cidade